E pronto, gravei. É o seguinte, nós vimos na aula passada o texto lá sobre o povo lá de... do Sudão do Sul, dos... eles foram expulsos do país por causa de guerras e tudo mais. Aí, nós paramos aqui na página 28. Então, vocês mandam lá na aula passada 28. Hoje nós vamos continuar aqui, página 29. E a primeira coisa aqui, essa menininha falando com a colega dela sobre esporte, sobre campeonato. Ouçam aí o vocabulário sobre esporte que ela usa. Deixa eu abrir o áudio, correndo, correndo. Sétimo ano, espanhol. Espanhol? Inglês, rapaz? Inglês. Inglês ou volta em inglês? Você falou isso aí, então. É o número 11. Uau, você vai fazer com a gente... Só achar o 11 na lista aqui, que são tudo fora de ordem. 31 e 32. E tem um monte de gente querendo entrar. Bora, bora, bora. Ah, que bonitinho. Não tem o número 11. Não tem problema, não. Não tem. Que legal. Eu leio ali, meu filho. Então, ali, veja as palavrinhas que estão em negrito no texto. Warp up. Uniform, championship, runner-up, winning, losing, score, tie, goal, opponent, cheer on e win. Essas palavras em negrito são todas aqui embaixo, nessa fichinha também aqui, ó. Olha, olhando pela fichinha amarela, o que que é championship ou tournament? Torneio. Torneio. Competição. Competição, campeonato. Então, pense nisso. Tournament, torneio. E championship, campeonato. Então, campeonato, torneio. Embaixo, cheer. Professor, valeu a pena ter jogado muito Pokémon. Tear, torcida, torcer, celebrar. Então, cheer. O que que é fan? É o fan. Lose. Cansado. Perdedor. Perdedor. Fique em segundo lugar. Perder a competição. Oponente. É o oponente. O oponente é o adversário. Runner-up. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar. Ou vice-campeão. Winner. Champion. Ganhador. 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 O vencedor. O campeão. Score. Tempo. Placar. Tempo. O tempo. O placar. E o win? É placar. Vencedor. É o verbo. Vencer. Não, o Valse tem que falar uma coisa. Tem que falar uma coisa. O win é vencedor. O Valse. O winner. Vencedor. Valse, lembra que dia que você possa usar o win? Olha a mãozinha aqui. Calma. Então, winner, vencedor. Win, vencer. Então, beleza? Aí, cuidado. Então, o problema nessas palavras? São todos vocês têm foto ali. Fala, Samuel. Corre. Valse, lembra que dia que você passou a tarefa dar 20 a 25 para a gente fazer? Ah, lembro nada. Não, meu filho. Tem muito tempo. É, mas você passou. Aí, o que acontece? Tem uma tarefa que eu não consegui fazer lá. Aí, teve uma lá que eu não fiz porque não tinha... Os áudios, pelo menos do meu eclécio, estavam bugados. E não dava para ouvir. Os áudios estavam tudo errados. Acho que não, hein? Agora faz... Eu estava. Eu fui olhar lá. O áudio estava errado. O áudio estava desatualizado, Valse. Agora já está tudo no ouvido. É o áudio novo já. Eles já colocaram o áudio novo. O Valse vai ter uma tarefa que não é de áudio. O Valse, tem um negócio que eu fiquei um tempão pensando e não achei. Que é esse negócio de contar o nome de instrumento musical com as letras espalhadas. Ok? Vamos, vamos. É aí, Valse. Valse, não, não. Professor, é o seguinte. Aqui, ó. Eu só sei o que é Tornamente porque eu joguei muito Pokémon Red. Muito Pokémon Red. Nas férias de fim de ano aqui de 2020. Eu joguei muito. Bora, bora? Muito. Tudo em inglês. Oi, fala, Otávio. Rápido. Nenhum espanhol. Ô, Valse, não tem aqui. A gente começou na página 29. Estou ouvindo nada. A gente começou na 29 e vai até a 32. Ah, meu filho. Olha o que você está perguntando. Nem sei. Começou agora, doido. É porque, Valse, o senhor colocou lá no Ecléssico de Ordem... Não, não sei. Calma, calma. Não sei, não sei. Isso pode ser por passar. Calma. Tudo relaxa, relaxa. Bom, então aqui embaixo. Eu tenho essas palavrinhas que têm que ser completadas aqui. Então, você vai ter que olhar qual a palavra que encaixa. Olha a primeira frase, por exemplo. He was to the race and couldn't get the prize. Ele foi o não sei o que na corrida e não conseguiu o prêmio de um milhão. Uma palavrinha. É o Lousy. Não, ele foi o... Não conseguiu ser o campeão. Ah, runner-up. Ele foi o vice-campeão. E aí, qual a palavrinha que é vice aí, completa? Runner-up. Runner-up. Silêncio, Sara. Doísa, fecha o partido. Homem, calma ali. Calma. Então, corre, corre. Completa para o Valse. Traduz a B, Valse. A letra B? É. O do time de 64 e o foi de 58. Por exemplo. O não sei o que do time, de um time, foi 64 e o nosso foi 58. Stocker. Claro. Pode repetir a palavra. Não, elas não repetem. O oponente. Por exemplo. Isso aí, exatamente. Quem falou? O oponente. Exatamente. Então, ó. O time oponente tinha 64. Eu não sei o que é que é 64. E o nosso, isso aí, tinha 58. O nosso o quê? Acho que era o tempo. O oponente. Hã? Agora é pô. O oponente. Eu não tenho mais. Não, não. Você não ouviu a frase. Placar. Placar. Agora sim. Placar. Porque o nosso adversário tinha 64. E o nosso, isso, que é o nosso placar, tinha 58. Então, nós perdemos. E nós fomos o segundo lugar de novo. Aqui, professor. Para não falar que o Felipe não é. O oponente do runner-up. Então, está repetindo. Então, repete. O runner-up é ali em cima. O que a gente tem que fazer aqui? Mas não pode repetir. Pode sim. Quem disse? Não sei. Eu achei que não podia. Mas pode, pode. A segunda palavra. A segunda palavra. O professor. O runner-up. Professor, aqui. Para não falar que o Felipe não é a cultura, que ontem eu quebrei um aspirador que já estava quebrado. O menino. O menino. Você está falando de aspirador. Você está doido? Você bebeu? Bom, letra C. Foi. Vals. Vals. Eu consegui completar a segunda e a terceira palavra para o Felipe. Vals. 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 Final da B é runner-up. Eu leio em português. Vocês vão se virar aí. Traduz a C. Vals. Mas eu estou perguntando sobre o negócio. Letra B. Final da B é runner-up. C. C. Todo mundo muda. O time adversário tinha 64 e o nosso placar tinha 58. Nós fomos o segundo lugar. Letra C. Quando os fãs do nosso time gritaram, todos eles estavam semelhantes. Celebrando. Estavam fazendo festa. Quando o nosso time, os fãs do nosso time estavam gritando e todos estavam celebrando. Vals. Oi. Aquela primeira parte ali, o in order-up é o quê? Não entendi. O in order-up é o que? A primeira parte da C. Quando o nosso time. Quando o nosso time. Aí o... Olha, eu não acabei de traduzir, meu filho. Você está perdido aí, doido? Não, aqui eu perguntei para mim saber como que eu ia colocar na frente. Ah, não, mas ó. Não, você tem que pegar a palavrinha lá em cima. Só o que importa. Tear. Exatamente. Agora vamos à letra D. Não é fácil quando o seu time perde. É funny tear, né? É funny tear, né? Depois a gente repete. Não é fácil quando o seu time perde. Não falem. Vals, eu estou me superando em inglês. E a letra E. Um torneio de futebol, os brasileiros gostam de ganhar? Logicamente. Num torneio de futebol? Obviamente. Os brasileiros gostam de ganhar. Bom, o que que ficou na letra A? Letra B. Opa, eu ouvi uma palavra errada aí. Então foi oponente. Score. Run it up. Run it up. Oponente, score, run it up. Letra C. Run it, share. Share. Run it, cheer. E o letra D? Lose. Lose. Essa foi fácil, hein? Lose. E a letra C? Champion. Champion. Você pode escolher. Ou championship ou tournament. As duas estão corretas. Pega uma e depois do outro lado, win. Win. Então uma dessas duas, championship ou tournament. Espera aí, o Vals. Oi. Então a primeira linha lá é tornamento e a segunda é champion? A primeira linha ou o primeiro espaço? Primeiro espaço. Ah, tá. Sim. Aí sim. Primeira linha. Você tá doido, é? Tá doido, é? Bom. Continuando. O que que vocês sabem? O que que é score mesmo? Que eu não lembro do nove? É o tempo. É o tempo. É o tempo. É o tempo. É o placar. O que que é? Ó. Então a frase A tá dizendo assim. It was... What was the score? Qual foi o placar? Essa foi a pergunta. A letra C. It was a close game. O que que é isso? Não sei. Sair do jogo? Por exemplo. Por exemplo, de futebol, de basquete. Um faz cinquenta e oito e o outro faz cinquenta e nove. É uma vitória apertada. Quando a diferença é muito pouquinha. Então quando eles usam essa expressão. A close game. Quando é uma vitória bem apertada. Certo? Letra C. It was their away game. Que que é isso? Perder por bem pouco. Por exemplo. Você é... Vamos pegar aqui em Giparaná. Você é da escola Kaji. E você com seu time vai lá no... Mato Grosso do Sul. No Seduzpe jogar. Que jogo é esse? Você joga fora de casa. É um jogo fora de casa. Sim. Então quando um time. Ele vai jogar no campo do outro. Então é Hawaii. É Hawaii. Hawaii. É o jogo fora de casa. Ou jogo longe de casa. Away. Oi. Bom, continuando. A letra D agora tem outra expressão. Eu vou traduzir ela mais ou menos pra você ver se vocês entendem. Ou você afunda ou você nada. O que que quer dizer essa expressão? Ou você faz ou você não. Ou você ganha ou você perde. Ou você ganha ou você perde. Ou você ganha. Ou você perde. Ou você ficava tipo assim. Ou você ganha ou você não ganha. Não, não, não. Mas não é do resultado que tá falando. Tá falando. O Balci. Olha a câmera do Lucas. O Balci. Olha a câmera do Lucas. Ou você. Ou você se esforça pra ganhar. Ou você vai perder automaticamente. Porque você não fez esforço. Então cuidado. Não é expressão na cara assim não. Então ou você afunda. Ou você aprende a nadar e se salva. Então ou você joga sério. Ou perde. E a última sim. Ou ganhar ou perder. Você ganha uma, perde uma. O que que quer dizer essa? Empatado. Não. Ganha uma, perde uma. Não. Quer dizer que você nem sempre vai ganhar. Pode esperar que uma vez, uma hora. Agora você vai perder. Ok? Então vamos lá. Embaixo eu tenho o que significa as frases em cima. Vamos ver se a gente acha ela agora. Succeed by their own efforts or fail. Você falha com seus próprios esforços. Ou você tem sucesso. Ou você falha ou você tem sucesso. Mas é o seu próprio esforço. Qual é? Ou você afunda. Exatamente. Ou você nada. Ou você afunda. Letra D. A D. Exatamente. Completa aí. A segunda. The difference in the team are very small. A diferença dos dois foi muito pequenininha. B. A letra B. É um close game. Ah, é a B. Close game. Close game. A letra C. A letra C. Você não consegue ganhar todas. E. 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 Às vezes perde, às vezes ganha. Professor, não demora todo esse tempo não para escrever uma letra. Próxima. Quando o time adversário tem que viajar e jogar na casa do outro. C. C. Away game. C. Away game. E sobrou? Onde tem os placar, as coisas. Onde manda o placar, o resultado do jogo. Score. Oh, essa foi difícil. Ok. Val, espera aí, Val. Repete as duas últimas. Por quê? É C e A. C. As duas últimas é C e A. A primeira é T, B, E, C e A. Ok? Bom. Agora eu dou para vocês um minutinho rapidinho. Na 10 eu tenho sílabas. Junta essa sílaba para formar pelo menos cinco palavras para mim. Qualquer palavra aqui do esporte. Por exemplo. As frases de exemplo já estão contando? Oi? Não entendi. As frases de exemplo já estão contando? Já estão contando? Não. Nesse caso eu já fiz. O I nem precisa fazer. Já está pronto aqui. Então eu vou pegar ele e vou colocar embaixo. Já é uma frase, já é uma sílaba só. Ao menos você queira colocar o I, NER. O I, NER. Não, aí eu posso fazer outra. O I, NER. Aqui, ó. Eu já posso fazer duas aí, filhão. Eita, pega. É claro. Aí, ó. O I, NER. Junta aí e faz cinco para mim. Eu já fiz. Beleza. Não, meu pai. Eu fiz esse negócio ontem. Val, se eu consegui só três até agora. Três? Que moleza. Ó, vou até achar o outro que vem pequenininha. Gay-me. Professor, aqui, ó. Aqui, ó. Para não falar que mentira aqui, ó. Eu arrancai o interruptor de um... De um aspirador, véi. Aqui, ó. Valce, valce. Eu montei um. Pode usar... Tormenti, pode usar? Não, se você conseguir formar ela, claro que pode. Qualquer uma que você conseguir montar aí. Ai, tá pegado. Ô, Valce, então é para formar palavras? Sim. Nossa, meu filho, antes você estava, doido. Não, é que você disse que eu ia falar. Você pega as sílabas ali e forma palavras. Mas as palavras têm que ser de esporte. Não pode ser de nada assim. Davi, Valce. Sim. Tá bem. Ele não me chamou de nerda, filho. Tá bem. Bom, eu não vou copiar tournament não, que é grande. Então, ó. Win, winner, o game ali. O que mais vocês montaram? Runner. Champion of War. Runner. Champion. Winner. Eu vou colocar champion. Champion of War. Champion of War. Champion of War. Também tá pequeno. Então, pronto. Quem coloquei champion? Champion não pode. Champion não pode. Tá ali em cima já. Já tem em cima. Ah, já tem em cima. Que raiva. Ah, verdade. Que raiva. Qual outro vocês falaram aí? O oponente. Runner, oponente, game. Score, 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 score. Score. O oponente, ó. Score é pequenininho. Score dá. Pronto. Ih, já tem até mais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Beleza. Bom, vocês completaram aí com palavra. Agora aqui em cima. Runner, oponente. Runner, oponente. Tem ali em cima já. Ah, ainda bem que só sobrou cinco, hein? Então elimina ele. Eu não falo runner, runner, oponente. Runner, oponente. Você deixa isso? Você deixa? Tá gravado. Bora, bora. Bora, rapaz. Onze. No onze, é a diferença de americano e britânico. Mas é tudo sobre esporte. Então veja. As duas primeiras palavras. Draw and tie é empate. Coloquem em algum lugar, se vão precisar, hein? Coloquem empate. O britânico fala draw e o americano tie. Que é o jogo empatado. O empate. No americano eles falam soccer. Como é que fala no britânico? Futebol. Futebol. Deixa eu deixar o Pedro entrar aqui. Pronto. Inglês que trouxeram futebol para o Brasil, sabia? Futebol. Bom, quem joga futebol na Inglaterra é chamado de footballer. E quem joga nos Estados Unidos é chamado de soccer player. Bom, a partida na Inglaterra chama de game. Como é que é uma partida nos Estados Unidos? Não sei. Match. 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 É uma partida. A futebol match, tênis match, voleibol match. Bom, uniforme nos Estados Unidos é chamado de uniforme. Na Inglaterra, kit. Futebol, kit. Baseball, kit. O britânico chama o campo de futebol de pitch. O americano chama o campo de... Camp. Camp. Não. Field. Camp é de acampamento. Foi, é campo de acampamento. É diferente. Esse aqui é o de futebol de esporte. É porque sempre, quando a gente pensa em campo em inglês, já vem logo na cabeça, né? O que a gente tá falando em inglês. Ô, professor. Então, o field tem... Ô, Val, se no caso aqui a gente tá aprendendo um inglês americano ou britânico? Tem os dois. Aqui tem o outro vocabulário. Já perguntei. Professor. Oi. É que tem o nome de um jogo que tem field no nome. Então, eu queria saber se esse field tem dois sentidos. De campo, filho. Campo, né? Campo de futebol, campo de treinamento. Campo de golfe. Campo. É tudo quanto é tipo de campo. É que eu ouvi falar de um jogo chamado Battlefield, daí eu queria saber. Ah, campo de batalha. Eu vou... Não, dos Battlefields. Campo de batalha. Ah, cabeção. Bom. Ela quer saber qual é o que a gente tá aprendendo durante o ano. Se é o inglês ou o britânico. Os dois. O americano ou o britânico. Bom, aí embaixo ainda tem outra palavra. As pessoas que torcem pra um time são chamadas de suporte na Inglaterra. Ô, Val, Val. Oi. Val, aqui não tá me entrando falando que é hot for, mas aqui não tá falando que era fã. Não, não. Eu sou fã. Mas como é que eu sou torcedor? É que eu tô falando. Torcedor é o suporte. E aí, nos Estados Unidos, root for. Ok? Bom, eu vou ler a frase aqui embaixo. Na 12, vocês fazem o tique numa. Eu não sei qual é. Aí é com vocês. Eu leio a frase e você... Ah, eu sim. Eu vou ter que sair, tá bem? Tá. Vê lá. Bom, a primeira diz assim. O meu pai gosta de voleibol e handball, blá, 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 na TV. O meu pai gosta de assistir uma de futebol, de handball, na TV. Tem três ali. Só uma que é correta. Marca uma e não fale. Se inscrever a palavra, pode só marcar. Não, só marcar. Mas não falem. Ok. Os jogadores... Pronto, pronto? Os jogadores estão muito tristes quando eles... A partida. Quem errar, eu só vou ter que pagar cinco reais. Letra C. Tô precisando. Nós temos um novo disso pra nossa escola e nós temos um novo para o nosso time. Ah, tô ligada. Pronto. Isso podia ser a prova, né? Asp, é doida, é? É doida, é? É doida, é muito difícil. As pessoas da Inglaterra para o Liverpool ou para o Manchester? É o quê, Val? As pessoas da Inglaterra para o Liverpool ou para o Manchester? Liverpool. Tá fácil. É Liverpool. É uma palavra que a gente... Ah, tá. É correto. E a outra, a última, a letra E. The Liverpool. O não sei o quê final foi 86 a 79. Deve ser basquete. É, que tá escrito. Olha, eu acho que acertei a 12, viu, Val? Eu acho que acertei a 12. Vamos ver. Professor, é bem possível que isso seja futebol. O que é que seu pai gosta de TV? A voz de baiano. O que é que seu pai gosta de TV? Ah, peraí. Ah, médica. 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 Manteiga. Quando você perde. O meu nome é de futebol. Luz! 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 Muito bem. É, o que é que você veste na escola? Kit! 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 É, os ingleses pro Liverpool, pro Manchester. Hot deliver! Hot deliver! Hood! E o 69... Oitenta e nove... Score! 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 Hot deliver! Aqui eu orgulho, acertei tudo. Mas tava muito difícil, Val. Você pode passar na prova. É difícil. Essa eu posso passar na prova. Olha só. Eu vou pular aqui. Eu vou pra uma página em branco agora que eu vou explicar a gramática. Ô, Val. Olha lá a Sarah mesmo. Sarah com a H lá dormindo, morta. O negócio, ó. Bom, meninos. Todo mundo agora presta atenção porque agora é matéria de prova. Vocês lembram do verbo to be? Sim. Lógico. Eu aprendo desde que comecei a estudar inglês. Então, fala pra mim. Conjuga aí. I... I am... Calma, calma. Calma. Calma, gente. I am... I am... I am... He is... He is... Gente, eu tô falando que é devagado ainda. He is... He is... He is... He is... He is... He is... You are... We are... They are... We are... They are... We are... They are... They are... They are... Opa, que are é esse? You are... R... 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 You are... E... Agora they are... They are... Pronto. Isso aqui é o velho, velho, velho que todo mundo já sabe. De boa. Eu vou até, ó... Pra eu explicar melhor, eu vou até juntar esses aqui, ó. Isso aqui é presente, certo? E se eu quiser transformar isso em passado? Ah, hoje nós vamos ver isso. Então aqui, traduz pra mim, I am. Eu sou? Eu sou? Eu estou? E agora vem. Eu sou e sou. Eu era. Eu era. Eu estava. I... Sobrou o que pro she? Ops, foi demais. She was. Was. He was. Não, deixa eu pôr o was na frente? It. It was, não. We are, you stay, we were. Where, where. Então, pra esses três, was, was, were. E pra we? Where. Where. É mais fechado. Were. You. Were. You were. E daí? They were. Were. E aí, amor? Ah, vai. Veja o seu. Não, vai. Olha o que o Lucas tá fazendo. Tortura esse negócio. Olha o que o Lucas tá fazendo. A comida do Lucas tá no moço. É feijão, batata, banana e morango. É, cara. Olha lá na câmera dele. Eu nem quero olhar, não. Não, não, porque é comida. Lucas, fala um pouco aí, para que sua câmera apareceu para o Vals. Como que tá com comida, Lucas? Não, não, eu tô vendo. Tá na coisa ali. Bom, então vejam. Se eu tô no presente, é M, E, S, R. Se eu estou no passado, é was, were. Agora me dá uma frase. Eu estava na escola. 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 A minha irmã era gordinha. Não sei como você é gordinha. Ele era, ele era, ou ele estava bravo. Ele era, ou ele estava bravo. Não sei como você disse que ele estava dormindo, porque você colocou it. Porque é o meu cachorro. É o meu cachorro. Ah, entendi você falar que ele estava dormindo, não o cachorro. Não, era ele. Eu também, ele antes de colocar o it, ele colocou ele. O Wallace, eu tô muito lascada. O Wallace, eu tô muito lascada. Nós estávamos, não, nós estávamos no clube. We are at a club. Vocês eram. You were. You were. Sixteen grade. You were sixth grade. Eles estavam assistindo TV. They were. They were. They were. Watching TV. Tá vendo? Então, todo lugar que eu quiser colocar passado, was, were. E se eu quiser negar isso aqui, eu não estava na escola. We were. I was not. Ó, eu posso usar. Was not. Ou. Was not. Wasn't. Wasn't. Então posso. Isso aí tem no nosso livro. Isso aí tem no nosso livro. Was not. Isso aí também pode ser. Wasn't. Isso aí tem no nosso livro. Walsy. Walsy, isso aí tem no nosso livro. Pode ser. Tem sim. Tem sim. Tem na página 38. Isso aí. E se eu quiser negar o were? Como é que fica o negativo do were? What? Were. 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 Ou weren't. Warrant. 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 Mas ainda não acabou. Agora eu vou fazer três frases. Vamos ver a diferença. É, ele estava, ou ele era. Ele era alto. Ele era alto. Ele era alto. Ele era alto. Como eu pergunto. Ele era alto? Was. Was. Eu vou te dizer aqui. Was. Was. He. E agora nega. Ele não era alto. He. Was. Was. He. Was. Was. Pronto. Agora uma com plural. É, nós. Não, nós não. Vocês. Vocês eram crianças. You were. You were. You were. You were. Vamos colocar a kids que é menor. You were. You were kids. You were kids. Negativo. Who were kids. You weren't kids. E a pergunta? Were you. Were you kids. Are you kids? Não, mãe. Eu quero perguntar aqui. Então o sujeito que vai chegar na criança vai perguntar. Você é uma criança? Você é uma criança? Olá. Não. Sua não. Filha da mãe. Vocês eram crianças? Hello. Eu posso falar assim. Vocês eram crianças? Não. Vocês são crianças. Não. O dois. É a dois. Você fala assim. Aí a pessoa tá comprando. Não. Mas o Valce tem que falar uma coisa. O Valce. Eu vi um negócio no jornal. Alguém pergunta aí. O Valce. O Valce. O Valce. O Valce. O Valce. Eu vi um negócio no jornal. Uma mulher lá que ela tinha uma doença lá. Que fazia ela parecer uma criança. Tamanho. Tudo. Parecia totalmente uma criança. É. É isso. O Valce. O Valce. O Valce. Não. Não. É uma pessoa parecida como criança. Não é que a pessoa é pequena. A pessoa parece uma criança. Literalmente. O Valce. Eu. Bom. É idêntico. Um anão de 80 anos. Pergunto. Ei. Tu é uma criança. Vamos lá. Então. Problema com o Oz e com o War. Problemas com o Oz e com o War. Não. Muito bem. Por quê? Lá no E-Class. Eu deixei. Esse documento. Tarefa. Meu Deus. Bora. Não seria o Valce sem tarefa. Que legal. Vamos. Valce. Valce. Eu já fiz. Até o tamanho do arquivo. Meu Deus do céu. Vai embora. É um arquivo enorme. Grandão. Quem já fez. Ótimo. Não. Quem já fez. Eu já fiz. O senhor colocou ontem, né? Mandei ontem. Na aula de ontem. Então, ó. Eu não fiz. Como ficou essa aqui? You. Calma. You were. Vou até colocar maiúsculo. You were. You were. É, tá pare. Então. Ó. E o X. Quem combina o X? Was. O seu tá diferente do nosso, tá? O seu tá diferente do nosso. Bora, bora. Completa. Rapidinho. Tá, porque a segunda palavra dele é you. A primeira é you. A segunda já é xip. Eu tô olhando aqui no arquivo, o que ele mandou hoje. A segunda palavra é the boys. Não é de hoje. É de ontem. É de ontem que ele tá fazendo. Samuel, 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 é que o nosso tá diferente a posição, mas tá igual. É, tá diferente a posição. É, tudo igual, gente. Tudo igual. Ô, Valdez, tem tempo, responde com a live. Eu sei, eu sei. Tá em ordem diferente. Tá em ordem diferente. Eu sei. Tá tudo igual as palavras. Então, bora, 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 bora. O arquivo de ontem manda hoje de novo. Nossa, não, hoje não manda nada não, meu bem. É só o de ontem, nem me acabou. Hoje não manda nada. Vamos. Ô, Valdez, é uma folha de arquivo mesmo, né? É uma folha lá no Ecléss, a grande. E lembre-se, é da aula de ontem, não de hoje. Valdez, tem que fazer a chamada. A aula tá quase acabando. 44, 50, né? Não é 45? Não, pô, ela acabou de 50. Não, é 50, tem 5 minutos, Valdez. Dá pra terminar. Eu vou, ó. Tem 5 minutos. Eu vou dar uma pausa na gravação, vou fazer a chamada, depois eu vou, a gente corrige. Não parem. Continuem. Eu digo a palavrinha do início, vocês disseram was ou were. Vou copiar não, tá? The boys. Bota a aula, já acabou. The boys were. Were. It. Were. Was. Mom and Dad. Were. Were. Were, Mom and Dad. Were, plural. The books. Were. Were também. The weather. Was. 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 I. Was. We. Were. 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 Olha aí, gente. De graça. Então, isso aqui é só colocar was, were, was, were, was, were. Aqui, ó, vocês tem lá, coloca positiva, negativa, interrogativa. Tá tudo lá no E-Class. É só repetir, ó. I was. I was. Eu tenho o mesmo telefone. O Vals, a gente tá falando na E-Class hoje. É a mesma de ontem? É a mesma. É a mesma. Olha aqui o negócio, Vals. É a mesma de ontem. Essa questão aqui, olha. É porque hoje você não manda nada. Aqui, ó.